Aqui vai pra cima, exatamente. Entende, dá pra abrir o banco digital? Sério? Pikachu Pay? Aí, Bia. Vou ganhar uma música. Vou ganhar. Ah, mano. Eu não caí nessa, velho. Depois de dois anos de stream. Ah, cara. Eu não caí nessa, velho. Toda a dica que vocês quiserem. Cara, dois anos de stream eu leio... Ah, estéreo. Eu nunca imaginei que você ia fazer isso comigo. Eu choro. Meu Deus, velho. Naqueles de canal.